Mais uma vez eu gostaria de falar pra vocês de uma pessoa que eu tenho muito carinho Uma pessoa que há 22 anos, pra quem não sabe, a gente está cantando juntos E como eu sempre falo, pra mim ele é um grande violeiro Um grande guitarrista E um grande cantor Eu estou falando do meu irmão Hudson! E um grande cantor 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 Um grande cantor E 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 um grande cantor